Os Pais de Sua Namorada Imaginou como seria o seu voo até o chão Mas quando pensou na sujeira que ela causaria Desistiu, foi ver televisão Tinha que engravidar, criar, envelhecer, morrer Como todos esperavam Tinha que renunciar, agradar, obedecer, vencer Como todos desejavam Até que ela partiu Ela partiu pra bem longe Pra distante, o bastante pra suportar Ela partiu Ela partiu pra bem longe Tão distante, parada no mesmo lugar Ela partiu Ela partiu Ao meio Quem saiu o que diria Se um dia fosse artista Homenageada no Faustão Enxugaria as lágrimas Abraçaria amigos E a mãe teria o seu perdão Voltando à realidade Ela encontrava um quadro Que não tinha muita solução Se achava velho É muito nova, gorda, muito feia Sempre inadequada pra situação Tinha que engravidar, criar, envelhecer, morrer Como todos esperavam Tinha que renunciar, agradar, obedecer, vencer Como todos desejavam Até que ela partiu Ela partiu pra bem longe Pra distante, o bastante pra suportar Ela partiu Ela partiu Pra bem longe Tão distante, parada no mesmo lugar Ela partiu Ela partiu Pra bem longe Pra distante, o bastante pra suportar Ela partiu Ela partiu Ela partiu Ela partiu Ao meio